Um acidente que acabou vitimando um funcionário ali de uma terceirizada que prestava serviço ao Tarsísio Maio. O acidente foi ocorrido na Nova Betânia na última sexta-feira. Acompanhe. Aqui na rua Amaro Duarte, no bairro Nova Betânia, onde nessa sexta-feira um acidente de trânsito foi registrado. Um motociclista trafegava na Amaro Duarte quando colidiu na lateral de um apageiro, que trafegava na rua Francisco Eudes, que corta a Amaro Duarte. Bem aqui tem uma placa de pare. A perícia do Departamento Estadual de Trânsito está verificando como foi as circunstâncias que aconteceram esse acidente, bem como teria causado esse acidente aqui na Amaro Duarte. A vítima, identificada como Cícero Batista Neponuceno, de 49 anos, foi socorrida ao hospital Tarsísio Maio, onde ele prestava serviço através de uma empresa terceirizada. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na ambulância e todo o atendimento médico no hospital regional Tarsísio Maio, mas não resistiu aos graves ferimentos da batida e veio a óbito. O corpo dele foi transferido do necrotério do Tarsísio Maio para o IML do ITEP para exame de necrópsia e foi liberado para os familiares. É mais uma vítima do trânsito aqui na cidade de Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte.